Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A sessão desta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Tapes tem na pauta a comunicação de liberação de recurso para a pavimentação de ruas. Também a resposta da Secretaria de Saúde do município para o pedido de informações sobre o serviço de atendimento móvel de urgência do município. Ainda, a emenda modificativa ao projeto de lei nº 21 de 2016, que cria os conselhos escolares das escolas públicas municipais de Tapes e da outras providências. E também o pedido de prorrogação do prazo da comissão que avalia os projetos. O pedido de informação dos vereadores professor Didio e Evânia Nunes se o município recebeu algum recurso financeiro ou material do governo do Estado ou Federal para repassar ao quilombo Chácara da Cruz. Também o pedido de informação de que por que não foi canalizado o valo na Rua 8, no loteamento Volfe. E o pedido de providências do vereador Hélio Coutinho para o concerto de tampas de Boca de Lobo na Avenida Assis Brasil. A sessão ordinária começa às 18h desta segunda-feira no plenário Armando Gross da Câmara de Vereadores de Tapes.